Música Se a gente pensar Darcy Ribeiro, Darcy Ribeiro diz assim Sertão é tudo aquilo que não está na faixa litoral O litoral é o litoral, o resto é sertão E o adentramento no sertão foi feito através da criação de gado Dos vaqueiros e depois dos tropeiros E depois pela ferrovia, pela instalação da ferrovia Boca de Sertão é aquele lugar último onde os trilhos da ferrovia chegaram E aqui seria Boca do Sertão porque é uma entrada para o sertão Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira aqui em São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha judiação Eu perguntei Muitos casos para ser chamado de Boca do Sertão Por conta da localização dela Mas também se chama de Ponta de Trilho Que é o lugar onde o trilho chegou até aquele momento Então, em Montes Claros tem essa coisa de E tinha e tem, né De receber pessoas que vêm do Nordeste Pessoas que vêm de todo o interior Dessa região nossa e de outras regiões A ferrovia é inaugurada aqui em 1926 E a expansão dela em direção à Bahia demora muito Então, Montes Claros fica, como se dizia na época Como ponta de trilhos Por 20 anos 19 anos, para ser mais exato Montes Claros, quando a ferrovia chegou aqui Tinha no máximo 12 mil habitantes Era uma cidade muito pequena Até então, para se chegar ao norte de Minas Antes da ferrovia Era através de picadas Estradas cavaleiras Não tinham essas estradas de rodagem Não tinha nada E a ferrovia vem desbravando Esse sertão, abrindo os caminhos Havia uma expectativa muito grande Em todos os segmentos sociais Quanto à chegada da ferrovia Era um sonho acalentado Desde o século XIX Isso se realiza Em 1926 Há um impulsionamento da economia regional A partir disso E a praça da estação A chegada e saída dos trens Passou a ser um momento crucial Na rotina do município, da cidade A população no entorno da ferrovia Margeante da ferrovia Ela tinha uma relação muito intrínseca Muito ligada A gente pode falar assim Umbigada Com a ferrovia Muitas pessoas trabalhavam na ferrovia As famílias inteiras Trabalhavam na ferrovia O pai, o filho, os tios, o avô E essa relação era muito próxima Meu amor Pensa bem o que tu vai fazer Um amor sincero igual ao meu Hoje não se encontra mais Quando chegava nas paradas Chegava em Oriom Kenquim Tocandira A gente via Eu fiz viagens nessa ferrovia A gente via as pessoas correndo com alimentos Para vender para os passageiros E era rapidinho Era dois minutos Uma coisa assim E era muito rápido Esse comércio E aquilo Sustentava famílias inteiras Tinha essa relação Do escoamento da produção Dessa região Chegando até Montes Claros Através do trem de passageiros E isso era muito importante Para a economia dessa região Que nós vivemos numa região No semiárido Enfrentamos secas Durante um grande período Do ano E anos seguidos Enormes secas E o que fazia esse povo Sobreviver Era exatamente essa relação Com a ferrovia Mas no geral Pequenas localidades Que foram alcançadas Pela ferrovia Tiveram um grande crescimento Demográfico E econômico E muitas pessoas Passaram a viver Em torno da ferrovia Sejam funcionários Ferroviários Ou famílias Que faziam Sua pequena produção E comercializavam No movimento das estações Quando as ferrovias São implantadas Elas faziam parte De um plano mais inteligente Que era de integração De hidrovias Especialmente em São Francisco E outras hidrovias Brasil afora Com as ferrovias Preciso dizer inicialmente Que a ferrovia Ela funcionou Com muitas deficiências Até os anos 50 E depois disso O Estado brasileiro Assume O conjunto dessas ferrovias Fundando uma rede A Rede Ferroviária Federal Mas os anos 50 Também foram O tempo Do avanço Da indústria automobilística Então progressivamente O Brasil foi Priorizando O meio de transporte Rodoviário Em detrimento do ferroviário Se tu julgas Que serás feliz Me deixando aqui sozinho Assim Eu te deixo partir E após 96 Com a privatização Da ferrovia O transporte de passageiros É suspenso Cancelado E restringe-se O transporte de cargas E muitas localidades Foram seriamente Prejudicadas Porque aí Assim como a ferrovia Trouxe uma transformação Ao chegar Ao diminuir Bruscamente o movimento Porque não tem mais passageiros Essas localidades Tiveram que se reinventar Ou ainda estão Tentando se reinventar Após isso Para a desestatização Eles decidiram Através de estudos Que alguns são até Questionáveis Mas foi o BNDES Que fez Decide-se Leiloar Somente O trem de cargas O transporte de cargas E não o transporte de passageiros Quando eu fui fazer Minha pesquisa Eu falava assim Eu quero falar Sobre a ferrovia Eu quero falar Sobre o trem O que vocês acham Da finalização do trem Aí a primeira pergunta Antes de eu terminar Minha fala Ô dona A ferrovia O trem vai voltar? Quando é que volta? Você acha que volta? Não, 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 não Amor Dos meus braços Tu não sairás Se tentares me abandonar Nem sei de que serei Capaz Sou escritora Tenho um trabalho intenso Desde que eu tenho uma vida Escrita Desde criança eu escrevo Mas acima de tudo isso A primeira é o amor A primeira é a rede ferroviária Essa que eu fui Minha família Toda ferroviária Meu pai Meus irmãos E enfim Meus filhos E muitos ferroviários Que a rede A forma De eles É que a família Seja toda aproveitada E me tornei efetivo Na ferrovia Em 1972 Onde fui auxiliar De maquinista Maquinista E posteriormente Supervisor Trabalhei até Junho De 1996 Na rede ferroviária E fiquei na Ferrovia Até o dia Primeiro de outubro De 1996 Em que eu pedi o desligamento Por aposentadoria Hoje sou Maquinista Aposentado Não aceito Chamar de Ex-maquinista Eu sou Maquinista Ainda que Aposentado Mas eu sou Maquinista E eu convivi Com isso Cresci com isso E o trem Faz parte Da minha história Enquanto pensador Norte mineiro Enquanto poeta Enquanto ativista Essa convivência Com a história Do nosso trem Azul do sertão Desde os 6 anos de idade Morava perto da estação Estava sempre brincando Lá com a Maria Fumaça Juntava os meninos Da minha idade A gente brincava Dando trabalho Para os pais Sempre indo atrás da gente Porque Os funcionários Lá da estação Sempre estavam reclamando Das peraltices Era o sonho De todos os jovens Trabalharem da ferrovia Mas falavam Que era maquinista Às vezes Nem era maquinista Muitos trabalhavam Na via permanente Outros trabalhavam Nas oficinas Mas falavam Eu sou maquinista Em toda cidade Você falar Que era maquinista E apresentava a identidade De um maquinista Funcional Era muito respeitado Desde criança Eu estou convivida Pelo meu pai Meu pai Meu irmão Todos eram fechados Eu vi a rede Varando o sertão Como tinha um outro Falava Que a rede Chegou e vai varando Vai varando E rasgou o sertão Milhares de homens De todas as classes De toda estação De todas as Cidades do Brasil Então a rede Era como Uma mina de ouro O sertão E a rede ferroviária Por ser uma empresa Estatal Ela não visava lucro Tinha um trem Que a gente saia Com ele de Montes Claros Para Monte Azul Para abastecer De água As comunidades Na beira da linha Eles colocavam Os tambores Manilhas Na beira da linha E a gente parava O trem Para abastecer De água Então Era uma utilidade Pública As pessoas As outras Que moravam Na beira Nas estações Onde a gente parava Criava A sua relação Com o mundo A partir do trem Porque conhecia Todas as pessoas De outras cidades De outros estados Países E fazer essa troca Com a sua relação Com a vida Com o seu queijo Com o seu doce Com as suas plantações Com todas Com o mel Que produzia Então era uma troca Maravilhosa Lembro aqui A chegada do trem Na festa A chegada do trem Era festa Todo mundo esperando Que vinha para vender Os requeijão Brilhantes Lá de Anau De Monte Azul Aqui as pessoas Colocavam as coisas Eram comércio Aqui a São Paulo Até não comércio A chegada do trem Quando o então Presidente da república Em 1996 Acabou com o trem De passageiro Foi como se houvesse Uma bomba Sendo jogada No norte de Minas Muita gente morreu De depressão Cidadãs e cidadãos De idade Ficaram sem referência Do seu alimento Do dia a dia Que tirava Nas estações O pessoal Da região De Montes Claros A Monte Azul Usavam o trem Para a sua Sobrevivência E daí nós fizemos Quando foi o trem Cortou a linha Que parou De andar De transitar Fizemos a última Viagem do trem Só eu e a mulher Lá foi no meio deles Do trem Uma viagem Memorável Recordar O amor Que morreu A aventura Que a gente Perdeu Relembrar As promessas De amor De alguém Que depressa Esqueceu É sofrer É tornar É sofrer Do é o trem É o vocabulário Comum Do cotidiano De toda a população É o trem Tudo é trem Porque faz parte da vida Todo O viado nosso É popular A palavra do mineiro É especial O vocabulário É muito diferente Tudo é trem É interessante Isso Porque o patrimônio É tão divino Não sei por que As coisas melhores Do país As mais úteis Acaba No seu motivo Nos últimos anos Da ferrovia O trem passageiro Aqui no sertão Funcionou mais Como uma utilidade Pública Porque Uma passagem De trem De Montes Claros A Monte Azul Era dois reais E setenta centavos Uma passagem De ônibus Era onze reais Então O pessoal De Monte Azul Vinha aqui Em Montes Claros Vendia A mercadoria deles Comprava Aquelas coisas Que eles não produziam Na roça Como o açúcar A supressão Desse trem passageiro Arrebentou Com muita gente Dessa beira de linha Eles Traziam As mercadorias Deles Para a casa deles A alimentação Dos filhos Era vindo da roça E eles não tinham Condição De comprar uma casa Então vieram Para morar Em favela Então foi muito triste Na época Tchau E esse hullabalda Ostef Música Aqui na região, além de Montes Claros, seguindo essa linha férrea, só tinham os lugares Francisco Sá e Monte Azul. Burarama, que depois passa a ser Capitão Enéas, era uma fazenda. Música Eu amei, amei, sem querer amar E depois chorei, sem querer chorar O nome Orion, é Orion, que é o nome da constelação. Aqui em Capitão Enéas, nós temos Caçarema, a primeira depois de Janaúba, aí depois tem Mocambo, é a próxima, e depois Orion. Aí de Orion vem para Capitão Enéas. Aí Capitão Enéas tem Canassi, eu me esqueci o nome da outra, e até chegar em Montes Claros. Porém, com parada, em cada fazenda tem uma paradinha. Tinha, antigamente. Aqui funcionava um restaurante, era um bar e restaurante, e o nome do bar era Bar e Café Burarama. Os passageiros almoçavam aqui. Então era parada de treia e cruzava. O trem que vem de Montes Claros parava aqui, o de Janaúba também. Era ponto de almoço para os dois. E em seguida seguia, um para baixo e o outro para trás. Janaúba e Montes Claros. Janaúba se chamava-se Gamileira, era uma parada de tropas. E tinha a porteirinha, que era um pouco depois. Então em 1944, a ferrovia consegue chegar até onde hoje é Capitão Enéas. Naquele momento, aquele lugar que hoje é uma cidade, um município, se dividia entre a fazenda do Capitão Enéas, de um lado da ferrovia, dos trilhos, e do outro lado, o acampamento dos trabalhadores na instalação da ferrovia. Ali é a estação Roquete. E aí parte para onde hoje é Janaúba, para Gamileira, e chega lá em 1945. E vai atingir Monte Azul em 1948. Nesse passar dessa instalação da ferrovia, vai se construindo toda uma estrutura, uma infraestrutura no seu entorno. Porque eram muitas pessoas trabalhando na ferrovia, várias famílias vieram de vários lugares, do Nordeste, por exemplo. E aí em 1948 a ferrovia chega em Monte Azul, porque a ideia do Feijó, que é a primeira lei que se pensa sobre ferrovia no Brasil, em 1835, a lei Feijó previa esse adentramento do país, do Estado, no país através da ferrovia, que era a ideia de ligar o Sudeste ao Nordeste. Essa região nossa, ela vai se desenvolvendo para este lado de cá, que a gente fala, a região mais para a Bahia, por conta dessa chegada, desse assentamento da ferrovia. Porque no horário de trem, era um encontro de todo mundo. A gente chegava para receber alguém, que estava chegando, e ia também observar e conversar com o pessoal. Caiu tudo, acabou tudo. Até o pessoal movimentando na rua. Eu obtive relatos de pessoas que muitas pessoas chegaram às estações, dias depois, para pegar o ônibus, famílias inteiras, ou para pegar o trem, famílias inteiras, e não tinha esse trem. Não tinha mais. E elas eram comunicadas ali. Viver bem sem teus carinhos, é mesmo que perguntar, por que cantam os passarinhos? É mesmo que perguntar, por que cantam os passarinhos? Olha, o Grupo Raízes foi criado em São Paulo, e daqui de Montes Claros nós éramos três. Eu, Tino Gomes e Joba Costa. Nós três. Os Montes Clarences. A gente morava em São Paulo. E na época do Natal, Ano Novo, a gente vinha de ônibus a ter BH e de BH para cá de trem. A viagem demorava, mas era limba, tudo muito bem, tudo muito ótimo. E é uma emoção inesquecível. Eu tive coisa que a gente não esquece nunca. E eu tive o privilégio de ter participado disso. E vou levar para o resto da minha vida essa recordação. Por isso, essa memória afetiva que a gente traz nos alegra quando a gente ouve as canções feitas em homenagem ao trem. Em Minas tem essa tradição, porque o trem é uma palavra-chave. É uma palavra que em torno dela rola toda a nossa referência cultural, toda a nossa formação, toda a nossa saudade, que a gente não sabe direito de que é. Viva nós! Viva a memória! Essa estrada leva a ir pra dor e alegria da primeira caminhada A primeira companhia Vim do sertão Lá do meio da chapada Tanto tempo, tanta estrada Tanta curva perigosa É muito fácil Todo passarinho voa Toda mata Eu sei que é boa Tanto tempo! Tanto tempo,